Não vai ter fogueira Só porque não tem, só porque não tem Essa portuga, essa quadrilha Só porque não tem, só porque não tem O boi que eu queria Esse Covid acabou com a brincadeira Apagou nossa fogueira nos causa o grande dor Tenho certeza que Jesus está no comando São João Andou rezando atrás da cura, Senhor É São João! Não vai ter fogueira, não vai ter balão Vivo nessa incerteza, isso é uma tristeza para o nosso coração Eu São João, eu não, eu São João, eu não Não tenho alegria Só porque não tem, só porque não tem Essa portuga, essa quadrilha Só porque não tem, só porque não tem O boi que eu queria Esse Covid acabou com a brincadeira Apagou nossa fogueira nos causa o grande dor Tenho certeza que Jesus está no comando São João Andou rezando atrás da cura, Senhor Eu nesse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriar com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu nesse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriar com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina tá brincando de ané Mamãe café, sempre na mesa E a moreninha pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem mochada com certeza E a menina tá brincando de ané Mamãe café, sempre na mesa E as moreninha pra servir com alegria Quando for no outro dia, tem mochada com certeza Vou embora pro sertão Mais de mil Vou sempre Eu nesse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barriar com mais de mil DJ é fã do Júlio Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele palhão no Timur Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como no céu vai subindo Veja como ele está lindo Olha praquele palhão no Timur Como no céu vai subindo Por uma noite igual a essa Em topo e teste o coração O céu estava, assim em festa, porque era a noite de São João A minha balão zoou, chote em bailão do salão E no terro do seu olhar, incendiou meu coração E no terro do seu olhar, incendiou meu coração E foram uma noite igual a esta E tu me deste o coração O céu estava, assim em festa, porque era a noite de São João A minha balão zoou, chote em bailão do salão E no terro do seu olhar, incendiou meu coração E no terro do seu olhar, incendiou meu coração